Quando encontrar alguém, e se alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem, e neste momento, houver o mesmo brigo intenso entre eles, fique alerta, pode ser a pessoa que você estava esperando, desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, e os olhos se encherem d'água, neste momento, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do dia, do seu dia, for essa pessoa, se a vontade de ficar junto chegar a apertar o coração, agradeça-me. Deus te mandou um presente divino. Um ao outro. Se um dia tiverem que pedir perdão, um ao outro, por algum motivo, e em troca, receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos, e os gestos valerem mais que mil palavras, entregue-se. Vocês foram feitos, um para o outro. E se por algum motivo, você estiver triste, se a vida te deu uma rasteira, e a outra pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as suas lágrimas, enxugá-las com ternura, que coisa maravilhosa. Poderá contar com ela? Em qualquer momento. Em qualquer momento de sua vida. Se você conseguir em pensamento, sentir o cheiro da pessoa como se ela estivesse ali do seu lado. Se você achar a pessoa maravilhosamente linda, mesmo ela estando de pijamas, velhos, chinelos de dedo e cabelos emaranhados. Se você não conseguir trabalhar direito o dia todo, ansioso pelo encontro que está marcado para a noite. Se você não consegue imaginar de maneira nenhuma um futuro sem a pessoa ao seu lado. Se você tiver a certeza que vai ver a outra envelhecendo e mesmo assim, tiver a convicção que vai continuar sendo louco por ela. Se você preferir morrer antes de ver a outra partindo. É o amor. É o amor que chegou na sua vida. É uma dádiva. Muitas pessoas apaixonam-se muitas vezes na vida. Mas poucas amam ou encontram o amor verdadeiro. Ou às vezes encontram por não prestarem atenção nesses sinais. Deixam o amor passar sem deixá-lo acontecer sem deixá-lo acontecer verdadeiramente. É o livre arbítrio. Por isso, preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida. O amor. De repente, quando menos se espera o amor vai tocar você. O amor vai tocar você. Se no começo você não me entender é normal, mas você vai se acostumar no final. Deixe acontecer e você vai ver vale a pena tentar Se o amor não vem não vem por acaso é uma coisa além que faz surgir. Não é lenda, não essa sensação que domina você é questão de pele se bate não dá pra esquecer. Quando aparece uma chance em mil você tem que pegar não acontece duas vezes se dessa vez passar se resistir até o fim seu tempo acabou sinto muito mas assim é o amor se o amor vem não vem por acaso é uma coisa além que faz surgir. não é lenda, não essa sensação que domina você é questão de pele se bate não dá pra esquecer quando aparece quando aparece uma chance em mil você tem que pegar tem que pegar não acontece duas vezes se dessa vez passar se resistir até o fim seu tempo acabou se se sinto muito mais assim é o amor sinto muito mais assim é amor é o amor é o amor é o amor é o amor